Olha, nós vamos falar agora de um assunto preocupante, principalmente para você, motorista. De janeiro até setembro, 78 pessoas morreram no trânsito de Londrina. 78 pessoas morreram. Foram 2.659 acidentes que resultaram em 3.144 feridos. Gente, é muita, muita gente ferida. O número de mortes é igual ao mesmo período de 2014. Já os índices de acidentes e feridos tiveram redução em relação ao ano anterior.